Olá meu amigo, tudo bem com você? Hoje o vídeo é uma bomba, é uma polêmica Vou dizer com toda propriedade que Funk é legal É! Ha! Rapaz! Funk é legal Particularmente, eu não gosto do funk Não escuto em casa, não escuto no trabalho Não ensino os meus alunos a tocarem funk Mas eu não posso deixar de aceitar Eu não posso deixar de concordar Que funk tem a sua história Que funk tem o seu valor E que o funk carioca, o pancadão Está dentro da história da música Assim como o samba e a bossa nova também esteve Ele é parte dessa linha evolutiva Da história da música brasileira Você concordando ou não Ele faz parte da nossa cultura E ele está fundamentada na nossa cultura Você vai ver isso agora Em primeiro lugar, assim como o samba Lá no início do século XX O funk nasceu na favela Nasceu no morro Ela é a expressão de uma maioria minorizada É uma expressão de um povo Que é da sua maior quantidade E não tem voz Não tem maneira de se expressar De um modo oficial Ou seja, é uma voz silenciada Pela elite cultural brasileira Pela elite financeira brasileira Então, assim como o samba lá no início do século XX Foi aquele rebu todo de preconceito Rebu todo de tabus Intolerância até religiosa Porque o samba nasceu no terreiro O funk é a mesma coisa agora Para o início do século XXI O funk, como eu disse para vocês Está fundamentado dentro da linha evolutiva Da história da música brasileira Porque assim como o samba Como a Tropicália Como a Bossa Nova Como vários outros estilos musicais Que a gente ama tanto E a gente toma como cânone O funk nasceu também Da mistura de inúmeros gêneros musicais E gêneros tradicionais O funk, então, nasceu do forró O funk nasceu do samba O funk nasceu do maculelê Para você ter uma ideia Sobre o maculelê Presta atenção Se você conhece o maculelê Que é aquela dança africana Que muitas vezes o professor de capoeira ensina O funk tem muito do maculelê Mas o que tem a respeito do samba e do forró? Bem, o funk foi feito pela essa geração Essa molecada, esses jovens, esses adolescentes de hoje Que, tendo a tecnologia na mão Criou esse estilo musical Seus pais e seus avós Tocavam cavaquinho, sanfona A origem deles É que escutavam em casa todos os dias Martinho da Vila Escutavam em casa Zeca Pagodinho Escutavam em casa Das famílias nordestinas Você sabe que Muitos dos que moram no morro São nordestinos Que saem lá da seca do nordeste Vêm para o sul Aqui, Rio de Janeiro, São Paulo Não tem onde morar Não tem onde trabalhar Sobem um morro E constroem as suas casas Você conheceu isso nas aulas de geografia Nas aulas de história Essa história Então, esses avós Esses pais Ouviam esse tipo de música Luiz Gonzaga Zeca Pagodinho Martinho da Vila Então, essa geração Esse pessoal que cria o funk de hoje Também ouviu todas essas músicas E se você prestar atenção O funk tem um pouquinho dessas raízes Um pouquinho dessas coisas E o maculelê Ele é mais forte Mais presente Que é da raiz africana Da cultura africana Uma coisa interessante sobre o funk É que ele ajudou a enterrar A indústria fonográfica brasileira A indústria fonográfica Desde o Napster Que é aquele programa De compartilhamento de MP3 Muito usado nos anos 2000 A indústria brasileira Estava num sério declínio Então, os artistas Não vendiam mais CDs Eles se preocupavam mais Com a parte de shows Eram os shows que traziam Para eles O rendimento O lucro Então, a indústria fonográfica Migrou da vendagem dos CDs Para os shows Então, a vendagem dos CDs caiu E se você prestar atenção Lá no início do funk Não tinha CDs de funk Você não via Você não via na loja CDs de funk Você não tinha MC Tinha isso, 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 isso assado É vendendo CDs Eles usaram a tecnologia Usaram os home studios Porque é fácil É só você ter uma plaquinha de som Um editor de soundtrack E aí, você consegue fazer Sua música em casa Você consegue criar Sua música em casa Então, esses jovens Unidos na tecnologia E do YouTube Que foi o grande Divulgador disso Então, eles não precisavam Mais da Sony O funkeiro não precisava Da Warner O funkeiro não precisava Da EMI O funkeiro não precisava Da grande indústria fonográfica Porque ele mesmo Fazia tudo o que ele precisava Ele criava a música Na casa dele Gravava os videoclipes Na casa dele E não precisava da EMI TV Jogava tudo no YouTube E é assim que O funk ajudou A destruir A enterrar A indústria fonográfica De vez E isso foi ótimo Porque trouxe uma independência Do artista O artista começou a perceber isso E teve uma independência Da grande indústria Da grande máquina de dinheiro Que eram essas gravadoras Bem, mesmo o funk Ter uma temática ofensiva Moralmente Por sua sexualidade Exercebada Pela maneira que trata a mulher Que desce até o chão E mostra o popuzão E tem músicas Do submundo do funk Onde os palavrões Rolam mais do que solto E a orgia sexual É super mega presente Mesmo apesar de tudo O funk É o veículo de comunicação O funk É o veículo de pensamento Do que a favela pensa Então se você escuta o funk Você sabe o que a favela está pensando Por exemplo O funk ostentação Nada mais Do que O cara cantar em suas letras O sonho dele de consumismo Ele vê na rua O pessoal com Nike Correntes de ouro Carro do ano Aquilo tudo E ele não poder Então O funk ostentação É o sonho O sonho daquele Que não pode ter Outro veículo interessante Que o funk se tornou Do empoderamento Da mulher E a arma Desse empoderamento É o próprio corpo Então Ela está no comando Mesmo que seja Dentro do jogo sexual Ela que está no comando Não mais o homem Que subjulga a mulher Mas a mulher Que busca subjulgar o homem E os homens Começaram a entender isso Então Essa troca de valor Ou Essa equidade Não é nem igualdade É equidade No funk está presente Na Anitta A Carol Conká Outros nomes Surgiram atrás da Anitta Que Mostram isso Essa temática Do empoderamento Feminino A miséria social Também está muito Lá no funk Como eu disse Essa questão Das maiorias das letras Focarem Mais A parte sexual Mostra que Falta alguma coisa Lá dentro Porque eles só pensam nisso Que é uma parte Mais animal Mais instintiva Falta cultura A cultura deles É esse mundo Que eles vivem Falta emprego Falta Saneamento básico Nas favelas Porque eles não tem isso Eles não tem educação A altura Isso mostra O que está faltando Para eles Então é isso Que eles falam É disso Que eles tratam Lá nos anos 2000 Caetano Veloso Já disse Que o funk Era legal Todo mundo Gritou Você está Errado Seu burro Seu velho Caquético E ele tinha razão Porque ele tinha visto Tudo isso Eu fui um deles Que falou Caetano Veloso É um bosta Eu gostava tanto de você Não Ele tinha razão Funk é legal Porque ele viu Para essas coisas Do funk Ele percebeu Essas coisas Do funk Ele percebeu Que o funk Era o veículo Assim como tinha A Tropicália Que era A mistura De gêneros musicais Assim o funk é Assim como ele Lá Na Tropicália Ele estava tentando Por versos Indicar Quem era o Brasil Lá dos anos 60 Quem era o Brasil Naqueles anos de chumbo Da ditadura Assim o funk está dizendo Quem nós somos hoje O que nós nos tornamos hoje O que nós queremos ser hoje Então Caetano Veloso Tinha toda a razão Bem Vou dizer que Eu não escuto funk Não ensino funk Para os meus alunos Mas eu não posso deixar De respeitar O funk Por toda essa história E por tudo Que ele está trazendo Nos dias de hoje Você pode concordar Com a história? Beleza Você pode não Concordar Com a minha história? Beleza também Nós somos livres Para opinar a favor Ou opinar contra Mas essa É a contribuição Para o funk Hoje É assim que o funk Se mostra dentro Da sociedade brasileira Então Dê a sua opinião Usa aqui os comentários Fale Se você acha Que eu estou certo Se você acha Que eu estou errado Dê a sua contribuição Fale também Mal ou bem Mas diga O que você acha Do funk carioca Do funk aqui Brasileiro Que já está espalhando Para o mundo Isso é fato Ok? Um abraço Ah, curta Esse vídeo Se você gostou Se você não gostou Também Curta ele Aperta o botãozinho Deslike Não tem problema Dê o seu comentário Como eu disse Compartilhe esse vídeo Se você gosta Se você não gosta Bem Se inscreva Isso é fato Você tem que se inscrever E vamos fazer Do CC Musical Um canal mais forte Um abraço Para você E tchau